TV Câmara informa. Na última sessão ordinária de 2019, realizada no dia 9 de dezembro, os vereadores aprovaram um projeto da Prefeitura de doação de 14 terrenos para ampliação de empresas de Marília. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Essa semana, o prefeito reuniu no auditório do Executivo os empresários que vão receber as áreas. Participaram do encontro os secretários municipais, o presidente da Câmara, Marcos Rezende, e os vereadores Evandro Galetti e João Dubar. Com as doações das áreas, a expectativa de desenvolvimento econômico com a geração de empregos. Todas as empresas aqui de Marília, que foram contempladas nesse primeiro momento, estarão contemplando muitos outros funcionários, trazendo para Marília mais empregos, mais serviços, contribuindo para o crescimento do nosso município de Marília. Visitamos alguns empresários para fazer essas doações diárias com responsabilidade, porque vimos, como foi citado no passado, muitas áreas que foram doadas e os empresários não usaram, enquanto tinha essas pessoas esperando, pessoas que realmente precisam, pessoas que têm maquinários guardados, esperando o crescimento, e não conseguia porque não tinha apoio do poder público. E com esse trabalho agora da administração, Daniel Alonso, fez esse levantamento desse pessoal que realmente pode usar essas áreas e pode trazer o desenvolvimento que Marília, que o Brasil precisa. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, falou do esforço do Legislativo em cooperar com o crescimento econômico de Marília. Essa reunião hoje com os empresários que receberam a doação das áreas é uma demonstração clara do papel assertivo que a Câmara Municipal teve em aprovar, na última sessão do dia 9, mais de 14 projetos com doações diárias. O que demonstra que Marília está no caminho certo para gerar novas oportunidades de emprego, para gerar desenvolvimento e para mostrar para todo o Estado e para todo o país que nós estamos prontos para crescer e desenvolver. Então, agradeço os vereadores que puderam entender todo o esforço que foi feito no sentido de nós pautarmos todos esses projetos, mostrando o caminho correto e cumprimentar também o Executivo, através do prefeito Daniel Alonso e sua equipe, que entenderam também o trabalho que era fundamental para nós darmos um plus para a nossa cidade. Então, parabéns Marília, na véspera de Natal a gente contemplar a nossa cidade com esse presente e já criando uma perspectiva muito positiva para o ano que vem. O empresário Silvio Luna, do ramo alimentício, foi um dos beneficiados com a doação do terreno. Ele prevê uma expansão da indústria. Nós estamos com um problema muito sério de espaço, então isso significa para a gente possibilidade de realizar os nossos planejamentos, nossos sonhos. Temos aí o plano de, no mínimo em dois anos, ter dobrado a nossa capacidade de empregabilidade e termos aí pelo menos 250 empregos aí no período de dois anos. Já a empresária Valéria Tamião vai finalmente conseguir construir a sede da empresa e parar de pagar aluguel. Essa doação, esse presente que nós ganhamos, assim, é um marco para nós sairmos do aluguel, porque hoje geramos diretamente 65 empregos, mais 12 fora de Marília, porque são os representantes comerciais, mas nós não temos condições. A nossa carga tributária, os nossos compromissos são muito grandes. Então, a empresa, ela é sólida, mas infelizmente é difícil a gente comprar o terreno, é tudo muito caro. Então, essa doação para a gente, agora nós fazermos a nossa sede, todo o nosso desenvolvimento, tanto da tecnologia quanto da logística, porque nós temos três segmentos juntos, para nós vai ser fundamental. O secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Nelson Moura, explicou que foram adotados vários critérios para a elaboração dos projetos que permitiram a doação das áreas. O principal de tudo dessas áreas que nós doamos aqui, todos para pessoas que estavam estabelecidas em Marília, só que estava sufocado em dois, três barracões. Então, agora, o que aconteceu? Eles vão gerar mais emprego. Empresas de 25 anos, de 30, de 15 anos, ninguém começou ontem ainda. São empresas que eu tenho certeza que eu tenho conversado com eles, inclusive foi questionado aqui, em janeiro já queriam começar a mexer. Então, eu acredito que até o meio do ano que vem, nós vamos estar gerando uns 200 empregos indiretos. O principal objetivo da doação é realmente o desenvolvimento dessas empresas, a geração de riquezas e geração de empregos. E a prefeitura, como sempre, estará ao lado de todas, ajudando no que for preciso, no que for possível, dentro da legalidade, evidentemente, para que Marília se torne cada vez mais uma cidade próspera.